Cuiabá, 30 de setembro do ano 2017. Salve, cuidar e saudações a todos. Hoje estamos aqui na residência do maestro João Dade Souza para prestigiar o ensaio dos violinistas da banda Universo Desencanto de Cuiabá. Aproveito a oportunidade para dar os meus parabéns para a estudante Laura, que na data de hoje está completando alguns anos de existência. Abraço fraterno a todos. De Cuiabá, do Cresce Maria, para o Racional MT Notícias. De Cuiabá, do Cresce Maria, para o Racional MT Notícias. De Cuiabá, do Cresce Maria, para o Racional MT Notícias. De Cuiabá, do Cresce Maria, para o Racional MT Notícias. De Cuiabá, do Cresce Maria, para o Racional MT Notícias. De Cuiabá, do Cresce Maria, para o Racional MT Notícias. Música 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 Música